Bom dia, bem-vindo a todos aí que acompanham o nosso canal, Tarim Bauru. Estamos na temporada de 2018 e hoje eu vou fazer mais um vídeo, né, dando algumas dicas de criação. Especificamente eu vou falar do uso de amas secas, tá? Aqui é uma fêmea tratando os filhotes, né, uma fêmea de Tarim com três filhotes. Aqui é um casal de baiano, ainda não chegou a época deles, é mais para o final do ano, mas eu estou deixando junto para acostumar. Isso aqui é um casal que a fêmea está pronta para botar já, né, já está rodando bem o ninho, ok? Essa é uma fêmea que ela botou hoje o quarto ovo, eu tirei os ovos dela e coloquei nessa canária. Tá, então é, o vídeo hoje é até para dar essa dica, né, de estar usando em algumas situações canárias de ama. Tá, no caso eu tenho três fêmeas de canária. Essa eu coloquei os ovos hoje. Essa já está com ovos, já faz mais ou menos uma semana, tudo ovos de Tarim. Que é essa canária, ela está com dois filhotes de Tarim, né, já saindo do ninho faz uns dois dias, né, ainda vai mais uns 10, 15 dias ainda tratando, ok? Aqui, alguns casais, né, adultos, machos, adultos, tem fêmea duplo diluída, tem algumas feminhas de baiano também, um machinho magelânicos, tá? Esses são casais, são, na verdade, aves mais já do ano passado, que eu vou usar ainda para criar esse ano, né? Alguns são, que nem esse macho aqui, é um macho galador, né, que eu uso para galar duas fêmeas, ok? Aqui eu tenho alguns filhotes já, que já, na verdade, já é a segunda leva de filhotes, a primeira já, a gente já acabou dispondo. Né, então aqui são filhotes que eu separei, está com mais ou menos uma semana. Então, tem ancestral, tem diluído, tem duplo diluído, alguns já estão começando a iniciar o canto, tá? Tem em torno aí uns 12, 13 filhotes, ok? Aqui eu tenho mais fêmeas com filhotes também, né, aqui é uma fêmea ancestral com dois filhotes diluídos. Ela já está começando a picar a comida, a querer comer sozinha. Aqui eu tenho outra fêmea, uma diluída com três filhotes ancestrais, está saindo do ninho também, está com uns dois dias, ok? Mas assim, enfim, a dica de hoje é o uso de canárias, tá? Por quê? Às vezes tem algumas situações, né, que a fêmea de tarinha, ela abandona o ninho. Eu já tive casos de a fêmea começar a chocar e com quatro dias abandonar o ninho. Eu já tive casos de fêmeas com... Nasceu o filhote, um dia depois abandonou o ninho. Então, é sempre bom ter canárias, né, que você pode estar usando de ama. E uma dica que eu dou é o tamanho do ninho. Muita gente usa canária de ama, mas coloca aquele ninho de canário, aquele ninho grande. O filhote de tarinha nele tem dificuldade de levantar a cabeça para poder estar se alimentando. Então, uma dica que eu dou é estar usando ninhos menores, né? Aqui no caso são ninhos de curió, ou até mesmo ninho de pintacilbo, né? A canária, ela vai bem em ninho pequeno. E quando o filhote de tarinha nascer, por ser um ninho pequeno, ele consegue levantar a cabeça com mais facilidade para poder se alimentar, ok? Então, uma dica que eu dou hoje, né, do uso de amas, ok? E mostrando mais um pouquinho aí, né, da minha criação, né, nessa temporada de 2018. Vamos ver se esse ano eu consigo tirar baianos, né? O ano passado eu não consegui. Estou com um macho e três fêmeas. E aqui a filhotada já, né, já que a gente já está separando, né, já já tem outra leva aí de mais... São mais nove, nove ou dez filhotes que vem para o Gael da 1 também, né? Então, esses são os filhotes que eu já deixo separados para poder dispor, beleza? Um abraço a todos e boa criação! Um abraço a todos!